Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje, uma super, ultra, mega novidade, pessoal. Thalia pode estar no Brasil neste ano. A informação foi confirmada pelo figurinista da cantora mexicana. Ele é responsável pelas roupas de Thalia. Mitzi afirmou que a atriz e cantora mexicana irá fazer uma turnê neste ano pela América Latina. Segundo ele, México, Colômbia e Brasil estariam na lista. A entrevista foi concedida pelo figurinista ao programa De Primeira Mano, do canal Imagem Televísio. Thalia, porém, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Caso se confirme a notícia, Thalia voltará às terras Tupiniquins depois de 17 anos. A sua última visita ao Brasil aconteceu em 2000. O burburinho lançado pelo figurinista e amigo pessoal de Thalia, diga-se de passagem, deixou os fãs brasileiros entusiasmados nas redes sociais. Thalia fez bastante sucesso, principalmente na década de 90, quando protagonizou sucessos como Maria Mercedes, em 1992, Marimar, em 1994 e Maria do Bairro, em 1995. Ficou incondicionalmente conhecida graças às novelas da rede Televisa. Já nos anos 2000, optou por investir na carreira musical e se casou com Tomi Motola, com quem está atualmente. E aí, pessoal, uma ótima notícia, não é? Já pensou Thalia no Brasil esse ano? Seria o máximo, né, gente? Se você gostou da notícia, deixa o seu joinha, tá certo? Comenta abaixo o que você achou. Se inscreva no canal para mais novidades. Conheça o canal Fala Gênia. Um super beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho